Olá e seja bem-vindo ao meu canal. Aqui é o Carlos Vieira e neste vídeo vou estar apresentando o programa de afiliados da Timo e como você pode se cadastrar para divulgar e ganhar dinheiro online. Por isso, continua assistindo. E se ainda não é inscrito aqui do canal, se inscreve e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. A Timo é uma nova loja online e uma nova app que se está a tornar viral e que vem ganhando notoriedade online pela sua extensa seleção de produtos e pelos seus preços incrivelmente competitivos. E para quem quer ganhar dinheiro online, a boa notícia é que a Timo disponibiliza um programa de afiliados. Para se tornar afiliado, clique no link que está abaixo na descrição e será encaminhado para esta página. De seguida, clique em Registe-se para ganhar, indique o seu e-mail ou o número de telefone e siga todos os passos indicados para criar a sua conta na Timo. Após criar e ativar a sua conta, poderá fazer login e terá acesso ao seu painel de afiliado da Timo, onde irá encontrar o seu link de afiliado e o seu código. Divulgando o seu link de afiliado, irá ganhar comissões sempre que os seus referidos fizerem compras na Timo. Sendo que, como primeira prenda de transferência, a sua recomendação receberá um pacote de cupons de 100€ e um desconto de 50% através do seu link código de afiliado. Relativamente à retirada de dinheiro, você poderá solicitar o saque via PayPal, assim que atingir um mínimo de 20€ em comissões. Quanto às comissões de afiliado, você irá ganhar até 20% de comissão em encomendas efetuadas no prazo de 30 dias após a sua referência ter transferido a aplicação e ainda mais 3€ de recompensa por cada recomendação que transfira e efetua uma encomenda. Clicando aqui em regras, você poderá ver mais detalhes sobre o plano de comissões. Para compras até 49,99€, a taxa de comissão é de 5%. Para compras entre 50 e 99,99€, a taxa de comissão é de 10%. E para compras acima de 100€, a taxa de comissão sobe para 20%. Tal como eu falei no início do vídeo, a Timo está fazendo muito sucesso e por isso agora é o momento de se tornar afiliado e divulgar ao máximo para surfar a onda e ganhar dinheiro com comissões. Bem, espero que tenha gostado do vídeo e se tiver alguma dúvida ou questão, não hesite a escrever nos comentários. Obrigado por assistir até ao final. Obrigado. 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 Obrigado.